Oi Tio Chico, boa noite, tudo bem? Aqui cara, depois de eu ver seu vídeo lá da Crosser lá, eu resolvi dar uma sondada nela e dei uma sondada na NH190 também e eu vou te mandar os valores aí, dando 8 mil de entrada e parcelar, né, a da Daphra, a NH e a Crosser eu queria saber se acha que eu esperava a NH300 ou a Crosser vale mais a pena ou a NH vale mais a pena eu vou estar te mandando os valores aí, valeu, um abraço Uma coisa que eu quero praticar aqui com vocês é que vocês sejam vocês aprendam a olhar a taxa de juros o que você está me mostrando aqui é típico do brasileiro o brasileiro ele vê quanto é que é a prestação aí ele me mostra aqui, a Cross é 8 mil de entrada mais 42 vezes 651,61 e a NH, eu não entendi qual das duas aqui, ele foi confuso ele mostra aqui valor de prestação você tem que olhar a taxa de juros, tá valor de prestação, quem olha é trouxa, cara para de olhar assim, brasileiro todo é trouxa todos os brasileiros que ficam olhando só a taxa de... o valor de prestação é trouxa, cara você tem que ver a taxa de juros qual a taxa de juros? é isso que você tem que olhar qual é a taxa de juros? e não o valor da prestação por isso que a gente está lascado porque o brasileiro vê assim ah, essa prestação aqui dá no meu bolso? tá bom, então vamos nessa e essa prestação aqui dá no meu bolso? tá bom, eu vou cara, não, cara você tem que começar a olhar a taxa de juros porque quando você olha a taxa de juros sua mente abre explode a mente você vai começar a enxergar os abusos dessas prestações eu vou dar um exemplo se você dividir em 42 a taxa de juros pode ser menor do que se você dividir em 48 se você dividir em 36 baixa ainda mais a taxa de juros se você der ao invés de 8 mil der 10 a taxa de juros baixa você não pode ficar perguntando ah, e se eu der 42 é 8 mil e se eu der 10 não é assim que você tem que perguntar para o vendedor, Zé você tem que perguntar qual a taxa de juros para 36 vezes qual a taxa de juros não é o valor da bolsa da prestação é isso assim eu perco as estribeiras mesmo as pessoas começam a ficar irritadas comigo porque dizem que eu maltrato os inscritos mas não adianta eu ficar falando amiguinho, amiguinho toma pipoca toma pipoca 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 sabe eu queria até churiquem tome churiquem aí sabe churiquem é mais delícia do que pipoca para vocês entenderem que não é o valor da prestação é por isso que a gente está nessa situação horrível porque o brasileiro ele só olha o valor da prestação e não olha a taxa de juros o que eu estou mostrando aqui para vocês há um tempão desde 2020 é olhem a taxa de juros taxa de juros pega um tapa o vendedor não é quanto é que fica a prestação qual taxa de juros vocês estão praticando é um está certo e se eu der 10 mil baixa para quanto? não, não baixa e se eu der 12 e se eu der 20 e se eu dividir em 36 baixa para quanto? baixa? aí já baixa a taxa de juros baixa e aí a sua prestação vai baixar mas o mais importante não é ficar perguntando qual o valor da prestação é o valor da taxa de juros porque aí você vai para um outro lugar que não é a concessionária que vai empurrar uma taxa de juros altíssima você vai para o teu banco que você recebe o teu dinheiro que você faz todas as movimentações financeiras da sua receita do seu mês e você fala para o banco olha banco eu quero eu quero financiar uma moto qual a taxa de juros que vocês me oferecem? aí o banco o banco sabe que você é correntista há muitos anos e que você tem um bom limite ele vai falar poxa eu vou te oferecer uma taxa de 0,8 os caras estão me oferecendo uma taxa de 1,5 ou 1 o banco está me oferecendo 8 quantas vezes? 42 vezes ou 36 vezes é tudo taxa de juros é juros não é a prestação enquanto vocês todos nós todos ficarmos só olhando a prestação quanto é a prestação e ver se cabe no bolso vocês vão ser passados para trás a mesma coisa eu digo hoje eu estava falando com uma querida inscrita e ela foi esperta porque ela me fez uma pergunta assim e ela fez exatamente a pergunta focada na taxa de juros ela fez eu fiz uma cotação para comprar dividir no cartão de crédito e aí ela fez em 21 vezes e ela me perguntou se valia a pena dividir tantas vezes assim eu fiz olha faz a simulação dividida em 21 vezes e em 12 em 24 se em 12 a taxa de juros for a mesma de 21 cara pega em 21 vezes mas geralmente não é assim eles não praticam isso geralmente a taxa de juros quanto mais você divide maior é o risco para quem está ali emprestando dinheiro essa é a lógica então quanto menos você dá de entrada maior é o risco para quem está ali emprestando dinheiro então eles aumentam a taxa de juros então por isso você tem que dar mais de 50% de entrada e se você der mais baixa mais a taxa de juros mas aí vai chegar um ponto limite que a taxa não baixa mais você entende então não adianta ficar perguntando e a prestação e se eu der cara é ver até um limite por exemplo você vai comprar uma moto você tem 10 mil de entrada e você quer dividir a moto em 48 vezes aí você vai ter uma taxa de juros de 3% chega a ser isso em algumas situações dependendo de onde você pegar o crédito 3% aí você vai lá a taxa de 3% principalmente nas binárias chega quase a 3% quando você vai lá para o CET para o custo efetivo total vamos lá 3% ao mês não é ao ano não ao mês ao ano 2% ao ano era nos Estados Unidos era e aí você vai lá 3% ao mês aí você vai falar para o vendedor tá bom mas se eu der 12 e se baixar aí de 48 para para 42 vezes aí o vendedor fala bom essa taxa já cai para 2,5 opa e se eu der 15 e dividir e dividir em 36 vezes aí o vendedor fala essa taxa já cai para 1,5 o e-mail de 3 para 1,5 é muita coisa isso vai impactar a longo prazo por isso que você não deve só olhar a prestação você não pode olhar aquela prestação tipo ah, dá para pagar no mês eu ganho X eu vou conseguir pagar você não pode ver assim você está tendo só a visão de uma foto você não está vendo o filme todo o que é o filme todo? é você colar todas essas prestações que você pagou soma tudo e você vai ver quanto é que você vai pagar lá no final esse é o filme esse é o prejuízo que você vai tomar então quando você vê só a prestação você está vendo só uma fotografia quando você vê o filme todo você faz as contas e vê o prejuízo que você tomou porque você pagou uma taxa alta de juros então não veja somente a foto veja o filme todo e para isso para você entender o filme todo você tem que saber a taxa de juros para você entender o quanto você vai pagar até o final então quanto menos juros melhor tá bom? então parem de olhar o valor da prestação e cobrem do vendedor ou de quem você vai fazer a simulação seja num banco diretamente com o banco ou na concessionária negociar taxa de juros esquece ah eu quero que você baixe o preço da prestação não é assim que se negocia baixa a taxa de juros aí meu irmão vê aí taxa de juros mora e aí vai negociando vai aumentando um pouco na entrada vai diminuindo um pouco na quantidade de prestações vai fazendo esse ajuste até você vai ver um momento que não vai baixar mais a taxa de juros mesmo que você dê 60% do valor da moto e bote em 36 vezes ou bote para 24 a taxa de juros vai ser aquela aí você viu pronto então eu vou no meu limite vou dar um último exemplo vamos lá aí você já está naquele seu limite para dar o dinheiro você vai dar 15 mil reais e pediu lembra que você falou 36 vezes e saiu uma taxa de 1,5 1,5 aí você ainda faz mais a última pergunta derradeira mesmo tá eu vou dar os 15 mil de entrada se você dividir em 24 vezes qual a taxa de juros ele fala 1,5 1,5 aí você fala então tá bom vamos dividir em 36 porque vale mais a pena se em 24 vezes é 1,5 e 36 é 1,5 melhor continuar aí com 36 vezes aí você entendeu qual é o limite da taxa de juros que não baixa mais tá essa é a negociação batalhe pela taxa de juros e não pela pelo valor da prestação e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e se inscreva no canal